Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta de Lux, seu canal de autoconhecimento. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que qualquer conteúdo que saia aqui, você seja imediatamente notificado. Vamos iniciar essa leitura, mas antes de mais nada, quero deixar alguns recadinhos muito importantes aqui, tá? Bom, tem a última influência do Portal 1111, que vai acontecer no dia 29 de novembro, né? Que dá o 1111 na numerologia. E se você não foi atrás de entender um pouquinho mais sobre os portais numerológicos, eu te convido a ir lá. Que os portais, eles têm uma ativação cósmica, né? Numerológica. Você pode ter qualquer tipo de crença que esse método, ele vai te auxiliar. Porque a gente explica a deus em números. E é muito importante a gente ter a consciência aqui de que tudo é número. Tudo é número. E... Então vai lá, tem o e-book completo. É gratuita, é só você baixar. Tem o vídeo também explicando sobre o portal. Vai lá pra você ficar assim, ó, preparado. Tá me entendendo? E é isso, meus deuses. Ah, e antes também de mais nada, antes de a gente iniciar essa leitura, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e a deixar os seus comentários aqui, compartilhar um pouquinho o seu rolê pra que a gente se interaja mais. Pra gente interagir mais nesse rolê aqui que o povo tá vindo aqui, tá vendo, vindo, olhando e não tá deixando nem um oi. Tudo bom? Deixa pra gente esse oizinho combinado. Então vamos embora. Vamos pra essa leitura. Então vamos iniciar a leitura de vocês, meus deuses, do número 33, a numerologia mestre, os curadores. Meu ciclo este ano é iniciado, vai ser iniciado com o 33. Eu faço 33 anos. Vou entrar numa era de cura. Vamos entrar também? Vamos iniciar a leitura de vocês com a reflexão do oráculo cigano e depois vamos abrir uma linha do tempo pra vocês com o tarô, como sempre fazemos aqui. Vamos ver qual é a reflexão. Nossa! Vieram as alianças e uma reflexão cigana. E eu vou começar com ela, tá? Ó, vem as alianças e essa reflexão. Mantenha o pensamento otimista. Faça sua parte com perseverança e confiança em você. Não hesite. Não perca tempo com lamentação. Insegurança, medos ou culpa. Abra novo caminho. Você tem potencial e está deixando escoar as oportunidades. E está perdido num mundo negativo que criou. E aí as alianças, né? Em toda a sociedade é fundamental ter responsabilidade e lealdade para que haja harmonia e felicidade. Você está pronto para partilhar? Ter responsabilidades? Reflita, analise profundamente o que deseja pra você. Use a razão, o equilíbrio e a responsabilidade. A felicidade depende de você. Meus deuses! Reflexão já veio tanto assim, né? Para parar de perder tempo. Vai procurar sua galera. Quantas vezes o João falou isso aqui na leitura de vocês, né? Vai procurar galera que mereçam vocês, né? Que mereçam a companhia de vocês. Para de ficar perdendo tempo querendo alguma coisa e não fazendo por ela. Como que você quer algo se você não faz nada por ele? Isso eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de você, das suas conquistas. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás daquilo. Porque se você não for, é só uma ilusão, é só uma paranoia na sua mente, entendeu? É só um desejo do seu ego que quer que seja conquistado, sei lá, por um pó de perlimpimpim. Por uma loucura. Para a gente conquistar aquilo que a gente quer, ó. Trabalho de gente grande, mas de formiguinha. Ainda mais quando a gente não tem herança que importa. Que é aquela que vem no sobrenome, sabe? Geração. Que abre portas. A herança que importa. Eu sou Souza. Vamos abrir o campo de vocês depois dessa reflexão fortemente pesada. Só que 100% entendida por vocês, né, meus curadores? O mundo, ele foi cruel com você porque você veio para curar ele. É que merda. Cito muito por isso. Mas primeira cura tem que ser sua. Interior. Você com você mesmo. Depois que você se curar, é só um medo de palavra e você já curou o outro. Tá entendendo? Por isso que vocês passam por situações pesadas. Para que vocês tenham o que falar. Como que você vai curar o outro se você não passou? Você tem que passar por muitas situações traumáticas. Ai, que triste. Eu falo rindo. Mas é. Isso deixa vocês mais fortes. Os grandes curandeiros eram aqueles que se colocavam sim à frente dos deuses para passar por situações para que entendesse como curar o outro. Era assim nas antigas aldeias, nas tribos, nas civilizações. Passado. Passado? Passado? Vamos lá. Vamos para o nosso passado presente. Passado passado. Três de copas virou aqui. Celebrações. Conquistas. Então, conseguiu ali momentos de respiração. Conseguiu curtir com a galera que gosta. Então, teve momentos de celebrar o que não faz muito sentido com a reflexão. Pode ser que esteja aqui no nosso momento passado presente ou no presente presente. Tem essa negatividade. Mas, eu vejo celebrações aqui no passado passado. É como se vocês tivessem passado por situações onde vocês esqueceram até as dores. Esqueceram tudo que estava passando. Esqueceram as lamentações. Porque as coisas estavam fluindo. Ah, virou mais uma aqui. Seis de copas. Então, estavam aqui. Está com medo de coisa boa? 33. Olha a impressão minha. Estou maluca, né? Devo estar maluca. Não é possível? Passado passado com seis de copas e três de copas. É como se vocês estivessem recebendo, né? Dando e recebendo. Uma reciprocidade. Um negócio que estava ali em equilíbrio. E vocês odiados de pessoas que estavam vibrando a mesma coisa que vocês. O que mudou aqui nesse rolê? Vamos entender? Parecia que tinha achado a galera. Cavaleiro de Ouros. Passado o presente. Vem vocês ali. Respirando e querendo uma nova jornada. A busca, né? Incansável daquela prosperidade e tudo mais. Vem vocês indo esse encontro. Né? No passado presente. Então, estava tudo ali. Caminhando. Presente, presente. Presente, presente. Eu preciso entender por que essa é a minha tradição. A confusão. A confusão. Por que essa mania de se sabotar? Por que? Por que? Quando as coisas começam a dar certo. Começa a falar assim, ó. Alguma coisa vai acontecer, viu? Tá tudo muito bom. Vai dar ruim aqui. Ai, nossa. Mas eu acho melhor não fazer isso, não. Traz confusão. Traz medo. Traz segurança. Sabe o que tem que fazer e não faz. Tá aqui. Tá parado. Tá parado. Se movimente-se. Pra você ter o que você quer, você precisa agir. Tá tudo a seu favor. Por que se sabotar desse jeito? Confie em você. Confie em você. Para. Não perca as oportunidades que o mundo tá dando pra você. Porque você precisa viver isso que você tanto sonha. Você precisa viver. Só que precisa ter umas atitudes suas aqui, né? Ter a sua parte a ser feita. Sua parte pode ser tomada de decisões cruciais. Pesadas. Não fáceis. Vamos pra parte que mais importa. Vamos pro nosso presente e futuro. E o nosso futuro e o futuro. Não esquece. Não também de deixar solar. Se você não deixou no começo, vai deixar agora, né amor? Deixa aqui agora e interaja aqui com a gente. Compartilha com a gente o seu relê. Pra que a gente saiba o que a gente tá fazendo aqui. Combinado? Vamos lá. Pra esse presente e futuro. E aí, eu vou te dar um pouco. E aí, eu vou te dar um pouco. E aí, eu vou te dar um pouco. Fortíssimos, profundos. Você não vai ter controle sobre isso. Você não vai ter controle. Não tem como você postergar mais isso que vai acontecer na sua vida. Não tem mais como. Tudo está colaborando pra que isso aconteça. Pra que você viva. O que você tanto quer é como se alguém, algo divino, né? Eu vou falar dessa forma. Deus, entidade, deuses, né? Não importa. Não importa quem você acredite, quem você confie, com a sua fé. Você fala com ele todas as noites. Com ela não importa. Você fala. Você pede mudança. Você pede. Você tá implorando por isso. Isso vai chegar. Mas pra isso chegar... A morte vem. O fim chega. E você tem que permitir a entrada desse... Desse cote rápido de tramontina. Tem que permiti-lo. Vamos pro futuro futuro. Depois desses cortes aí. Essa indecisão talvez seja sobre isso. Se você deve acabar isso ou não. É pra acabar sim. Chega. 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 Vamos pro futuro futuro. Você tem mais a se conhecer. Você tem mais a se explorar. Você tem nas suas mãos o poder da transformação. Olha aqui que lindo, né? Vocês são os curadores, né? Olha esses frascos aqui dessa ilustração. Não parece um monte de poções mágicas, remédios, xaropes, né? Passando por uma transformação, alquimia aqui dentro do caldeirão. Vocês se transformando, transformando tudo o que viveu, tudo o que fez. Por quê? Aqui vai ter que ser montada uma nova estratégia na vida de vocês. Depois dessa finalização aqui, dessa morte, né? Nesse encerramento de ciclo que tá predestinado no presente e futuro de vocês. Vocês vão ter ali que falar assim, hum, agora vou ter que, hum, vou ter que me arquitetar melhor isso aqui. Vou ter que fazer novos planos, novos projetos. Vou ter que me explorar mais, né? Pra ver o que mais eu tenho. Pra chegar no diamante, tem que ter uma exploração, né? E depois que chega no diamante, ainda tem a lapidação dele. Então, tudo é um processo. E é isso. Não, não, não se lamente. E nem fique seguro com essas mudanças que vão ocorrer, que estão ocorrendo no seu campo, que tá te deixando desconfortável. Tudo isso tem um porquê. E você vai saber lá na frente. Combinado, meus deuses? Um beijão e até a próxima leitura.